O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. A Igreja Católica Tão profunda era a sua humildade, que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante era esconder-se de si mesmo e de toda criatura, para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros, quem é esta? Pois que o Altíssimo a escondia, ou, se algo lhes desvendava a respeito, muito mais, infinitamente, lhes ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menos um milagre visível e retumbante, conquanto lhe tivesse outorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem lhe houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem a prove humilhá-la e ocultá-la durante a vida para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. Como a uma estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada, e a esposa a fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins. E criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar-se em um grande privilégio. Digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para em operar maravilhas incompreensíveis. É o grego, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência de Deus, em que ele escondeu, como em seu ser, seu filho único, e nele tudo que há de mais excelente e mais precioso. Oh, que grandes coisas escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável, de ela mesma, como obrigada, apesar de sua humildade profunda. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. O mundo desconhece essas coisas porque é inapto e indigno. Desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu tanto nos momentos de alegria, como sobretudo quando se via ameaçado por graves perigos. E nunca foi frustrada a esperança posta na mãe do Rei Divino. Jesus Cristo, nem se enfraqueceu a fé, que nos ensina a reinar com um materno coração no universo inteiro a Virgem Maria, Mãe de Deus. Assim como está coroada de glória na bem-aventurança celeste. Ora, depois das grandes calamidades que, mesmo à nossa vista, destruíram horrivelmente florescentes cidades, vilas e aldeias, diante do doloroso espetáculo de tantos e tão grandes males morais, que transbordam em temeroso aluvião. Quando vacila às vezes a justiça e triunfa com frequência à corrupção, neste incerto e temeroso estado de coisas, sentimos nós a maior dor. Mas ao mesmo tempo recorramos confiantes à Nossa Rainha, Maria Santíssima, e patenteamos-lhe não só os nossos devotos sentimentos, mas também os de todos os fiéis cristãos. A sagrada liturgia, espelho da doutrina transmitida pelos santos padres e da crença do povo cristão, cantou por todo o decurso dos séculos e canta ainda sem cessar, tanto no Oriente como no Ocidente. As glórias da Celestial Rainha. Vozes entusiásticas ressoam do Oriente. Ó, Mãe de Deus! Hoje és transferida para o céu sobre os carros dos querubins. Os serafins estão às tuas ordens e os exércitos da milícia celeste prostram-se diante de ti. Mais ainda! Ó justo! Felicíssimo José! Pela tua origem real foste escolhido entre todos para esposo da Rainha Imaculada, que dará a luz de modo inefável a Jesus Rei. E depois, vou elevar o hino à Rainha e Mãe de quem, ao celebrar, me aproximarei com alegria, para cantar com exultação alegremente as suas glórias. Ó Senhora! Nossa língua não te pode louvar dignamente, porque tu, que deste a luz a Cristo nosso Rei, foste exaltada acima dos serafins. Salve! Rainha do Mundo! Salve! Ó Maria! Senhora de todos nós! Escreveu São João Damasceno. Tornou-se verdadeiramente Senhora de toda a criação, no momento em que se tornou Mãe do Criador. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam, que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos, e, depois, proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade, que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir, que está além de toda compreensão a grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Ó a altura incompreensível! Ó largura que não se pode exprimir por palavras! Ó grandeza incomensurável! Ó insondável! Ditoso quem invoca a Maria Santíssima, quem recorre ao Imaculado Coração de Maria com confiança, porque alcançará o perdão dos pecados, a graça e, por fim, a glória do céu! Santo Antônio Maria Clarete Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe. Estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie a evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém! 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 E aí